e saudações queridos amigos tudo bem beleza tô aqui hoje com o davi e com lucas e essa lama aí de tebas nós saímos para dar uma voltinha agora à tarde fazer uma trilha que o davi é o único animado dessa turma toda e o do lucas também ela só que ele não quis botar roupa hoje ele quer vir meio selva hoje então vamos começar a trilha olha que barro que nós nos encontramos moto vai passar rebolando não pode passar eu o lucas com o seu desempenho off-road na ttr no barrão boa o que eu acho que sim segura tá davi a lá é lua a lá é lua Que cola hein Davi, olha como é que tá isso Manobrar aí, olha lá, encheu de barra Davi Vamos subir aqui no morrão lá Olha, se a gente conseguir sair dessa lama braba aqui né Davi Vamos ver como é que o Lucas passa Olha a roda como é que ficou, cruz credo Cheia de barro Davi Eu tô aqui com o Davi hoje, que o Davi gosta de trilha né Davi Mas hoje tá, choveu muita coisa ontem Tebas, muita coisa Então a gente tem que ir com muito cuidado Viu? Muita coisa Davi, dê um Lucas aí Ah, na água não tem graça Não, mas aí limpa um pouquinho, porque senão nem traciona, enche de barro Não tá tracionando de jeito nenhum Tá danado Ó Encheu o pneu hein Será que vai dar pra subir? Acelerar ainda, Davi Ó, barro voando Escorregando Tá danado Será? Encheu o Lucas Ah, meu garoto aí Consegui, mas tive que... Tive que sabucar a moto Boa Oxe, meu amigo, vou ter que passar aí O Lucas, vamos dar uma voltinha aqui dentro Abre aí pra nós Vamos deixar, a gente passa, deixa fechado Agora a gente tá aqui dentro Aonde que a gente vai? Eu não sei pra onde que a gente vai Olha o meu time aí O Lucas e o Davi Vambora, Davi Davi tá com as meias estilosas hoje, hein, Davi? Não achou a calça de trilha? Não achou É Foi o Elora ali pegadou Viu? 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 Olha lá Dá pra ir lá na frente de moto Só que tem que achar onde que é a passagem Onde que é a passagem A passagem é por aí Tem que dar uma olhada, Lucas Ao longo dessa cerca aqui Tem uma passagem Que dá pra descer direto, dar a volta e passar lá embaixo Oi, Davi Fazer o quê? Fazer o quê? Ah, Lu, Davi Eu não tô entendendo não Tá falando inglês aí? Fala, Davi Passagem secreta Que? Passagem secreta Passagem secreta Ah, tá Tô procurando essa passagem secreta aí, Davi Por enquanto ela tá muito secreta Não sei onde tá não Tá no meio de mato danado aqui Ih, agora tem que ser trilheiro, hein, Davi Mas nós somos, né Nossa É, bem-vindo à selva Tem até café aqui, ó A trilha é boa Só tá suja E, Davi, hein? Que trilha, hein? Já tinha vindo numa trilha dessa, Davi? Hã? Com medo de quê? Lobo? Ah É lobo aqui não, Davi Não Já foi, mas não é, não Tá vendo, né, desse negócio A gente não sabe se tem buraco A gente não sabe se tem buraco Ou, nem se tem buraco A gente não sabe se tem buraco A gente não sabe se tem buraco Ou, não é, não, não Na sua pele